Reze uma prece O dia dela já vai chegar Ó Nazaré, mãe de todos nós Ouça a nossa voz, o nosso cantar Nas suas mãos, traz o amor que faz O mundo melhor, o mundo de paz O que é que tens feito, que estás tão faceira Mais jovem que os jovens irmãos que deixei Mais sábia que toda a ciência é da terra Mais terra, mais dona do amor que te dei Belém minha terra, minha casa, meu chão Meu sol de janeiro a janeiro a suar Cochilo saudades na noite abanando Teu leque de estrelas Belém do Pará Oi, mexe, mexe, menina Vamos mexer sem parar Você agora é a minha garota do tacacá Oi, mexe, mexe, menina Vamos mexer sem parar Você agora é a minha garota do tacacá Rala, rala, mão de oca Espreme o tibit Separa a tapioca Aparar o tucupi Prepara o meu tacacá Gostoso com o açaí Prepara o meu tacacá Gostoso com o açaí Quem vai ao Pará? Parou, tomou açaí Quem vai ao Pará? Parou, tomou açaí E por mim, começa a agitação Por ver o pés é uma parada Na lua, sete de setembro É apertadinho, camarada O jurado na voz do dia É o folclore popular Cumprimenta-te a rainha linda E seu amigo particular Samba pelo que são eles E no ancho não posso me abobinar Dança com a brocha bonita Dança pra lá e tacar Mexe, remexe, morena Olê, 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 olá Já dançou, olá, ia Já dançou, ia Caimboa Dança boa Do estado de Alpará Quem vai ao Pará?